Gente, vou dar uma arrumada aqui na minha cama, tá uma bagunça, tem uma menininha ali debaixo das cobertas que tá com preguiça, dá um oi pro pessoal. Oi! Dá um oi, tá toda descabelada ainda, tá com preguiça de acordar, de levantar. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Oi gente, eu vou espirrar essa misturinha na minha cama. Tá cheiroso? Sim. Espirra um pouquinho aqui no travesseirinho, ó. Aqui ó, no travesseirinho da Minnie. Um coraçãozinho. Aí, vai ficar cheiroso. Aqui ó. E aí, vai ficar cheiroso. E aí, vai ficar cheiroso. E aí, vai ficar cheiroso. Vou dar uma limpada nesse tapete, tá seco. Porque aqui em Campinas tá chovendo muito. Se eu lavar ele, ele é grosso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é emborrachado. E ele demora muito pra secar. Então, eu vou só dar uma limpada nele a seco. Colocar no sol pra secar. E vou dar uma limpada, boa limpada aqui na sala. Tô mostrando pra vocês, gente. Porque eu estou sem tripé. E está difícil de eu gravar. Então, eu tô mostrando antes pra vocês, tá? Ó. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês. Depois de tudo limpinho. Vou tirar pó de tudo, ó. Tem muito pó aqui. Nesse rack. Tirar pó dessa mesinha. Varrer. Ó. Vipar tudo. Tá vendo? Vou dar uma boa limpada no sofá também, que está sujo. Ó. Tem sujeirinha lá. Debaixo aqui também tá sujo. Ó. O tapete tá sujo. Muito sujo. Sofá também. Já encostei ele aqui, que eu vou dar uma boa limpada nele. Tá muito sujo, ó. Ó. Então, eu vou tá dando uma limpada em tudo. Aí, daqui a pouco, eu mostro pra vocês tudo limpinho, tá? Ah, gente. Tô terminando de... Vou varrer aqui agora, ó. Dá uma sujeira aqui. Tô terminando de arrumar o banheiro. Olha que tava debaixo do sofá. A Nath. A Nath tá aqui varrendo o quintal, né, Nath? Caiu sujeira aí, fia? Caiu, porque ela me roubou a plantinha. É. Ô, dó. Tá aqui varrendo o quintal pra mamãe, né, Nath? Sim. E ela varre direitinho, viu, gente? Ela pega tudo certinho. Coloquei esse edron aqui, ó. Parece que tá secando. Vou até puxar ele pra cá. Tá batendo um sol aqui. Ó. Já, já ele tá seco. Né, Nath? Sim. Então, vou entrar aqui dentro pra terminar de varrer. Você varra aqui dentro também? Sim. Tá bom, então. Prontinho. Prontinho, gente. Já terminei. Vou espirrar um pouquinho aqui desse cheirinho, que ele é uma delícia de cheiro. Ó. Limpei todo o sofá, tudo limpinho. Limpei este também. Vou colocar um pouquinho desse cheirinho. Bom. Limpei o tapete, que eu falei pra vocês que vai dar uma boa limpada nele, é seco. Coloquei no sol, já tá sequinho, ó. Tá vendo? Tirei pó da mesinha. Tirei pó desse rack. Tirei pó daquela mesinha, dessa mesinha da televisão. Tirei pó dos quadros. Virei aqui pra ver se dá pra ver melhor, ó. Televisão limpinha. Tirei tudo limpinho, ó. Chão limpinho. Agora eu vou virar aqui, que assim, acho que dá pra dar uma visão mais certa da sala, ó. Tirei on... Tirei do самые... Tirei pó da casa, ó. Ó. Tirei... Tirei. Tirei... Obrigado.